Relativamente ao orgulho do Rui Pinto e quanto à defesa, há neste acórdão partes com que nós concordamos e partes com que não concordamos. Há matéria que foi dada como provada e que nós entendemos que não devia ter sido e há outra com que nós concordamos. Rui Pinto não contava ser absolvido naturalmente porque ele próprio tinha reconhecido ter metido ilegalidades e tinha mostrado o seu arrependimento. O que ele esperava é que fosse tido em conta também o serviço público que prestou e creio que esta decisão reconhece a existência de um serviço público. Portanto, neste momento, o que nós vamos é analisar a decisão, o quão todo não foi lido, e ver o que vamos fazer a partir daqui. De qualquer forma, é um sinal positivo, penso eu, para o trabalho que o Rui Pinto desenvolveu em termos de defesa do interesse público que não haja qualquer condenação em prisão efetiva, que era sempre um risco possível em termos legais. O Tribunal entendeu que não o devia fazer e eu penso corretamente. Mas em relação à tentativa de extorsão? Pronto, agora, aí é que já não vou debruçar-me, porque isso vamos analisar, vamos ler as razões porque é que o Tribunal entendeu dar provado determinados factos e outros não, e vamos ver da viabilidade de recurso, nomeadamente contra essas partes. Mas não vou dizer isso agora, isso não tenho capacidade. E a amnistia de 79 crimes ficou satisfeito com isso? Eu, há amnistias, acho sempre simpático que as amnistias, como o problema que o Rui Pinto tem neste momento é que tem um outro processo que o Ministério Público decidiu que é um processo ligado diretamente a este, com casos da mesma época e que foi separado artificialmente e agora vai ser, começou um novo processo, com 300 e tal crimes da mesma altura em que vai decorrer mais de não sei quantos anos. E a senhora procuradora já avisou que vai fazer um terceiro processo porque não teve a possibilidade de acabar com este, portanto neste não acaba ainda. Isso é que é o preocupante, porque há uma lógica de defesa dos interesses da acusação que leva a que o arruído, pelos mesmos factos corretos, mas por um tempo, tenha três julgamentos separados no tempo. E o que é que vão fazer em relação à cooperação com as autoridades judiciais? Vai continuar a cooperação? Eu penso que sim, penso que sim. Eu próprio não tenho muito cimento íntimo disso. É uma parte que me escapa um pouco, como é natural, porque há uma confidencialidade confidencialidade nessas coisas, não tenho, eu estou aqui como advogado de defesa. Acho que o tribunal esteve de forma exemplar, este processo, não obstante a sua complexidade e imunosidade, relativamente à factualidade era absolutamente linear. Houve um jovem que acedeu de forma ilícita ao sistema informático de várias entidades, desfiltrou a informação, publicou a informação, não foi com qualquer propósito nobre, ao contrário do que pessoas menos informadas entenderam. A indenização, para aquilo que eu passei, não há dinheiro que estivesse em causa. De qualquer forma, eu gostaria de deixar bem claro, que isso consta, aliás, do pedido de indenização, qualquer quantia que eu receba será a favor do IPO, da aula pediátrica e não ao meu favor. Eu não quero qualquer dinheiro deste senhor. Mas fez-te justiça, doutor? Isso é muito relativo. Vou agora ter que falar calmamente com o meu advogado. Consegue-nos explicar de que forma é que houve, de facto, essas consequências pessoais e profissionais? Deixe-me pôr-lhe as coisas assim. O senhor é jornalista. Imagino que pegavam na sua caixa do correio e divulgavam todas as suas fontes. A partir daí, o senhor pensa quais seriam as consequências para a sua vida profissional? A sensação de que a justiça foi feita, não há dúvida, durante muito tempo, muita gente colocou em causa aquilo que nós dizíamos e que, efetivamente, houve tentativa de extorsão e não foi conseguida porque, efetivamente, nós também nunca tivemos a intenção de pagar. Queríamos, e sim, procurar, efetivamente, os criminosos e levá-los à justiça. Foi o que aconteceu. O tribunal acolheu perfeitamente e na sua plenitude. Foi punido e muito bem. Acho que podia ter sido uma pena mais severa, mas foi o que o tribunal entendeu. Foi o que aconteceu.